Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui algo que acontece e isso faz com que as galinhas adoeçam rápido, né? Isso não só aqui, como em qualquer criatório, qualquer pessoa que crie aves, isso pode acontecer. Então pessoal, a gente está aqui nessa baia de galinhas pescoço pelado e está um sol muito forte, pessoal. Aqui está mais ou menos num horário aí de meio-dia e é o horário que o sol está lá no centro mesmo do céu e está bem forte. Então pessoal, quando eu vi que isso estava para acontecer aqui, eu vou ter que gravar e isso aí vai ser um tema para vídeo no YouTube. Então pessoal, como eu já falei, está muito quente, vocês estão vendo até as aves com o bico aberto aí. Estão muito cansadas. Então eu vou mostrar agora o que aconteceu aqui e as imagens vão falar aí para vocês verem, né? Isso, meio-dia em ponto, está acontecendo aqui, né? Então bora lá, olha o que aconteceu. Chuva, pessoal, isso mesmo, chuva. Olha aí como é que está. Meio-dia em ponto, está com o sol quente aqui e olha aí, chuva, bastante vento. E vocês sabem, né pessoal, quem já cria galinha há um tempo aí, quando está muito quente e vem a chuva assim, de repente, começa aquele espirra e espirra das aves, né? Olha aí o galo GSB todo molhado. Não estou reclamando da chuva, né? Pode aparecer alguém nos comentários, já está falando mal da chuva e tal, essa coisa de Deus. Realmente é uma benção de Deus a chuva, principalmente na nossa região aqui, que é muito quente. Aqui é tipo um sertão, né? Aqui é mais quente durante a maior parte do ano do que frio com chuva, né? E faz mal, pessoal, para as galinhas por conta disso. É muito quente, meio-dia em ponto, sol ardendo na pele, vem a chuva de repente e as galinhas acham bom, né? No primeiro momento, todas ali ciscando na terra molhada, não tem nada melhor para elas do que isso. Vocês veem que tem até a baia ali para elas se proteger da chuva e não, elas preferem ter saído e ficado aqui fora e por isso que estão todas molhadas. Aí tem gente que vai dizer, ah, mas só adoece se tiver com imunidade baixa e tal, mas você pode dar o que for, pessoal. É claro, vai aumentar a imunidade delas, beleza, vai, mas nenhuma ave está livre de começar ali do nada a espirrar. Principalmente essas daí, essas vermelhinhas que vocês estão vendo, são em Brapa 051, são aves um pouco mais frágeis, né? A doença do que uma ave caipira, por exemplo. E é isso, a gente tenta prevenir da melhor forma, botando ali alho na água das galinhas, um pouquinho de limão também. E mesmo assim, a gente bota vitamina também, viu? Tanto na ração quanto na água, de vez em quando. E mesmo assim, vez ou outra, uma ou outra galinha acontece de começar ali a espirrar quando vem essa chuva em dias quentes. Tem gente aí mesmo que até já me fizeram perguntas. Eu perdi quase todas as minhas galinhas que estavam muito quentes e do nada veio a chuva e com isso morreram algumas aves, né? Olha aí a gigante negra de Jess, tudo molhado, né? O galo ali lá do outro lado, vocês podem ver aí lá por trás, né? O pasto, como é que está? Não tem, realmente só está a terra que não tem nada de verde ali para os animais comerem. Então, dá para imaginar como é que é seco aqui durante o ano, né? Está até ali um garrote, né? Olhando para cá, isso aí não é meu, é do meu tio. Mas vocês veem como é que está o pasto dos animais. Ele está tendo aí que buscar mesmo alimentos fora, né? Para estar alimentando eles por conta que não tem pasto. Então, pessoal, eu gosto de prevenir o máximo. Se tem um negócio que eu não gosto de ver em aves, é quando eu olho ali, está uma ave com ronqueira, tem uma ave espirrando, aí pessoal, chega a dar aquele desânimo, né? Digo, mas rapaz, tanto que eu faço aqui tentando prevenir, mas às vezes não dá certo, né? Às vezes, por talvez algum motivo, a ave está com imunidade baixa, principalmente se a ave estiver com piolho. Às vezes é algo que a gente não vê. Só de olhar ali a ave, você tem que pegar a ave na mão, levantar as pernas para ver se tem piolho. E uma dica que eu dou a vocês para tentar evitar o máximo, né? Veja mesmo, aqui eu nunca tive perca por conta disso, de choveu do nada assim e morreram aves. Nunca tive esse tipo de problema. Mas de ficar uma ave ou outra espirrando, sim. O que eu acho dessas aves assim que morrem, ou é uma raça que ela não tem uma boa resistência, né? A doenças, a frio, etc. E às vezes pode acontecer se da ave morrer, não tem uma boa genética para ser resistente. Às vezes a ave pode estar com a imunidade muito baixa. Aqui mesmo, como eu falei para vocês, eu estou sempre botando vitamina, alho na água e tal. Às vezes ela só pega ali um resfriado mesmo de estar espirrando, por conta já dessa imunidade delas que está ali tentando combater, né? E não deixa se agravar, ficar uma doença mais forte até chegar à morte. Então talvez por essa prevenção eu não tenha tido nenhum caso aqui de morte, né? Mas outras pessoas falam que morreu, então pode ser isso que a ave está com a imunidade muito baixa por algum motivo e pode ter a perca dessas aves. As GSBs mesmo, eu tenho aqui, são aves muito resistentes. Para quem não sabe, a GSB é uma ave praticamente caipira também. Eu não vou nem falar, porque eu já falei tanto nos meus vídeos da história da GSB, né? De onde surgiu, como é que foi que surgiu. Então, mas resumindo, é uma ave caipira também. E teve uma pessoa que me disse que criava GSB e são aves frágeis que morreu e tal. Eu acho, pessoal, que tem algum problema. Ou essas aves estavam doentes, ou genética muito fraca mesmo. Mas normalmente são aves que são bem resistentes, pessoal. É uma galinha caipira. Eu mesmo aqui nunca perdi a ave GSB por motivos ali de pegar uma doença e foi se agravando rápido e a ave morreu e tal. Não. Aqui mesmo eu crio também a gigante negra de GSB, que é uma ave muito resistente também. Se adapta a vários tipos de clima, seja quente, seja frio. Se dá muito bem aqui. É difícil alguma estar até mesmo espirrando. Só quando pega muitos dias mesmo de chuva, né? E cria alguma lama aqui e elas passam o dia quase todo ali ciscando na lama. Aí, vez ou outra, aparece uma. Mas, questão de agravar muito, ficar ali com ronqueira ou algo pior. Não. São aves muito resistentes também. E pescoço pelado nem se fala, né? É uma ave caipira. É melhorada aqui, né? Que a gente tem. E é bem resistente também. Então, uma dica que eu dou pra vocês é isso. Tente prevenir o mais rápido possível. Principalmente, se está chegando perto aí da época de chuvas na sua região. Então, faça prevenção ali botando um pouco de limão, alho também na água. Açafrão também é muito bom. Outra coisa também que acontece muito, tempo de lama, de inverno. É presença de vermes, né? Nas galinhas. Então, é muito bom também estar prevenindo com outras vermes. Mas, sempre estar aplicando ali o vermífago como preventivo para evitar isso. Está aí nosso pescoço pelado, né? Aquele frangão vermelho. Tomando ali seu banho de areia. E é isso. Choveu, as aves procuram logo um local ali para ficar ciscando. Porque elas gostam muito aí dessa terra úmida. E faz bem para elas, né? Para quem não sabe, as aves quando estão ali ciscando, pessoal. É porque ela faz isso para os grãos de areia, de terra, entrar ali entre as penas. Com isso, ela está se prevenindo contra parasitas, piolhos. Porque quando a terra, a areia entra ali entre as penas, que ela se sacoda ali, cisca, faz tudo aquilo. Vai saindo ali junto com esses grãos, os piolhos e os parasitas. Então, isso aí é uma forma aí até preventiva delas mesmo. E isso é até bom, pessoal. Se as suas aves estão em um local que não tem terra, não tem areia para elas ciscarem, bote um pouco de areia que elas vão gostar muito. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Segue a gente também lá no TikTok, Criatório Gravatar. E é isso. Um abraço a todos vocês, pessoal. Até a próxima aí, se Deus quiser. E bora se prevenir aí contra esse tempo aí frio, né? Contra a chuva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.